Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Ligório. Vigésima terceira semana depois de Pentecostes. Sábado. Maria Santíssima, modelo de oração. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. São Lucas 18, 1. Sumário. Desde o instante que Santíssima Virgem recebeu a vida e com esta uso perfeito da razão, começou também a orar e nunca mais deixou de orar até o seu último suspiro. Se Maria, tão santa e imaculada, foi tão amante da oração, quanto mais nós a devemos amar, que estamos tão propensos ao mal e temos inimigos tão fortes que combater? A imitação de nossa querida mãe, habitemos com nossos afetos no céu, nunca percamos de vista a eternidade e seja a oração o nosso único ornato. 1. Jamais existiu neste mundo quem, com tanta perfeição, como a Santíssima Virgem, executasse o grande preceito de nosso Salvador. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Pelo que diz São Boaventura, que ninguém melhor que Maria nos pode servir de exemplo e ensinar a necessidade que temos de perseverar na oração. Primeiramente, como escreve Dionísio, o cartusiano, a oração da Virgem foi toda recolhida e sem distração alguma. Isenta como ficara do pecado original, estava também livre de qualquer afeto terrestre e de todo um movimento desordenado. E todos os seus sentidos estavam sempre em harmonia com o seu bendito espírito. Assim, a sua bela alma, livre de todo o empecilho, elevava-se incessantemente a Deus, amava-o sempre e crescia sempre no amor. A oração da bem-aventurada Virgem foi, além disso, contínua e perseverante. Desde o primeiro momento em que, juntamente com a vida, ela recebeu o uso perfeito da razão, começou também a fazer oração. Para melhor se aplicar a oração, quis, sendo menina de três anos, encerrar-se no templo. E ali, além das outras horas destinadas à oração, levantava-se sempre à meia-noite, como ela mesma disse à Santa Virgem Isabel, para orar diante do altar do templo. Com tal fim também, e para sempre meditar nas penas de Jesus, como diz Odilon, Maria, depois da ascensão do Senhor, visitava muitas vezes os lugares santos da Palestina. Ora a gruta de Belém, onde o filho nasceu. Ora a casa de Nazaré, onde o filho viveu tantos anos, pobre e desprezado. Ora o orto de Getsemane, onde o filho começou a sua paixão. Ora o pretório de Pilatos, onde foi açoitado e coroado de espinhos. Ora o calvário, onde o viu espiar. E finalmente o sepulcro, no qual o acomodou com suas próprias mãos. Numa palavra, toda a vida da Santíssima Virgem foi uma oração contínua. E como conclui o bem-aventurado Alberto Magno, ela foi excelentíssima nesta virtude. E depois de Jesus Cristo, a mais perfeita, de todos quantos têm existido, existem ou existirão. Felizes de nós, se a soubermos imitar. Se Maria, toda santa e imaculada como era, foi sempre tão amante da oração, para se conservar e crescer na graça divina, com muito mais razão, devemos nós amar e praticar esta virtude. Nós, que tão fracos somos, tão propensos ao mal, e que temos inimigos tão poderosos para combater e vencer. Tratemos, pois, de imitar o espírito de oração de nossa boa mãe, e procuremos reproduzir em nós o que o devoto, tal Lero, diz da Santíssima Virgem. A morada de Maria foi o céu. Seja o céu também a nossa habitação, e fixemos nele, pelo afeto, a nossa morada contínua. A sua escola foi a eternidade. Nunca percamos de vista a eternidade, vivendo sempre desapegados dos bens terrestres. Seu Mestre foi a verdade divina. Tomemos por nosso Mestre aquele que é a verdade essencial, e guiemos-nos em nossas ações pela luz divina. O seu espelho foi a divindade. Sirva-nos a divindade de espelho. Tenhamos sempre Deus em mira, para nos conformarmos com a sua vontade. O seu adorno foi a devoção. Seja também a devoção o nosso ornato, e estejamos sempre prontos a fazer a vontade de Deus. Numa palavra, façamos consistir a nossa paz na união com Deus, e seja Deus todo o repouso e todo o tesouro de nossa alma. Ó grande Mãe de Deus, proponho-me sempre a imitar os vossos santos exemplos, e especialmente o vosso espírito de oração. Vós, porém, que conheceis a minha fraqueza e inconstância no bem, ajudai-me pela vossa intercessão. Fazei-me pontual em recomendar-me sempre a vós e a vosso filho em todas as minhas necessidades, sobretudo nos perigos de ofender o meu Senhor. Minha Rainha, atendei-me. Fazei-o pelo grande amor que tendes a Jesus Cristo.